Muito bom dia a todos, meu nome é Rodolfo Martins e eu falo da Rede de Postos 2001 de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com a Clube Petro. Então a gente é uma empresa familiar que está no mercado há 36 anos e sempre nos consideramos muito inovador e buscando muitas ferramentas, novos métodos de trabalho e é isso que a gente encontrou na Clube Petro. Ficamos mais de um ano namorando, conhecendo um pouco mais o programa, vendo se ele ia ser adaptável à nossa unidade, à nossa realidade, da nossa cidade, que não é uma cidade muito grande, nós estamos em uma cidade de 70 mil habitantes e com várias unidades nessa mesma cidade e instalamos o programa já há 45 dias e estamos tendo excelentes resultados. Então na parte de implementação tivemos algumas dificuldades, mas o pessoal da Clube sempre esteve disposto a solucionar todas elas. O pessoal muito solícito, responsável, preocupado com a implementação, vamos dizer assim, tirar as dúvidas. Então acho que foi bem tranquilo essa parte e nós conseguimos atingir nossa meta que era estarmos inaugurando em 30 dias. Conseguimos atingir esse objetivo e na inauguração foi um grande sucesso. A gente colocou todos os materiais gráficos, né? Fizemos rádio, carro de som, panfletos, contratamos pessoas para divulgarem o clube e está sendo um grande verdadeiro sucesso, né? Então as primeiras impressões nossas é que o pessoal realmente está gostando, a gente tem resultados muito positivos falando de índices como o de mix, que para nós tem sido uma surpresa muito legal. A gente sempre visualizou o mix como um incremento de faturamento e consequentemente de lucratividade e o clube tem nos ajudado muito nessa venda. Então temos unidades que saímos de 20% de mix para 35, em 45 dias. Uma unidade saiu de 12% para 26%, então três vezes o mix. E algumas unidades nossas que já tinham algum nível maior de mix, como é o caso de uma que tinha 50% de mix, já está beirando os seus 63% de mix, com essa pontuação em dobro. Já estamos fazendo algumas ações de sorteios de tanque, incentivo à avaliação. Então eu acho que o clube, ele é mais do que uma ferramenta de fidelidade ou uma própria gestão de metas que a gente também está rodando nos postos. Ele te dá muitos indicadores, muita informação que tu consegue utilizar na forma de fazer as tuas gestões. Então eu acho que para nós está sendo muito legal. A gente gosta de trabalhar muito com números, muito com fatos e é isso que o clube tem nos entregue. Então nos entregado muita informação. E agora a gente está naquela fase de estruturar o que a gente vai fazer com todas as informações. Algumas coisas já foram feitas e outras ainda estamos estruturando para não atropelar todos os processos. A nossa equipe teve uma aceitação muito grande do clube. Então era um dos nossos grandes pensamentos, engajar a equipe. A nossa equipe tem que comprar a ideia do clube, tem que oferecer, tem que fazer tudo aquilo que a gente idealiza que seja o melhor. E a gente conseguiu isso. A gente engajou nossos gerentes, engajamos nossa equipe e está todo mundo muito contente. Então a gente tem certeza que o clube está sendo um sucesso muito grande aqui na nossa cidade e todo o pessoal faz de tudo para nos solucionar as dúvidas e nos dar dicas de promoções. Enfim, o trabalho está sendo feito de uma maneira muito legal. Beleza? Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. A gente está sempre aberto a sugestões em busca da melhora contínua. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.